A falta de pavimentação na rua José de Rezende Costa contribui para que o mato cresça por todo lado. O esgoto correndo, a céu aberto e o lixo jogado em locais inadequados causam mau cheiro, além de atrair animais peçonhentos que ameaçam a saúde dos moradores da região. A sujeira, a rede de esgoto, o mau cheiro, que é a água que vem do centro da cidade, vamos dizer, em purezas mesmo, que caem aqui e já tem quatro anos que eu vou na prefeitura, converso, peço e nada foi feito. A dimensão da rua também apresenta irregularidades. Não passam dois carros. A rua que era para estar medindo mais ou menos uns três metros, hoje o meu filho mediu, mediu dois metros e pouquinho. Não passa dois carros, perigo, já caiu o carro na minha porta. Outro problema são os terrenos baldios. A falta de cuidado dos proprietários ameaça os lotes e as casas vizinhas. O prefeito da cidade deveria pedir para os donos desse terreno aqui, limpar o terreno, porque aí entra cobra tanto de um lado do vizinho quanto do outro. E as pessoas por aqui, tanto lá mais do centro da cidade, jogam lixo, entulho, tudo aqui e está fechando a nossa rua. A questão do mau cheiro também aqui é muito forte, não é? Certeza, incomoda muito, né? E rato também, lá perto da minha casa, tem quatro anos que eu moro aqui. Tem bueiro, fica mais de 50 ratos lá dentro da minha casa, é rato direto, já não aguento mais pôr veneno para rato. E o mau cheiro, né? Como elas falaram. É a questão do mato aí, né? E os moradores reivindicam o direito à saúde e à segurança. Porque não adianta falar que a saúde está dese. Ultimamente, para mim, a saúde daqui, nos problemas na rua, no centro da cidade, está nessa situação, é zero, né? E aí E aí Obrigado.